Não importa o que diga, eu não vou mais voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô sobera, eu vou gritar pra todos E vem cá para essa noite Ui, pai Vem cá para essa noite Na Brasil E vem cá para essa noite Ui Vem cá para essa noite Ela se sente satisfeita DJ, Baxter, Gabriel Andrade Os brabo tá online Ui Vem devagarinho Aras gato cadê empurrando teu curador Ui Vem devagarinho Aras gato cadê empurrando teu curador É dia de baile, minha tropa tá na pista É dia de baile, minha tropa tá na pista Vem cheia de fogo rebolando a xereguinha Eu te amo, pois você só amiguinha Vamo tomar um nique, fazer umas putaria Vamo tomar um nique, fazer umas putaria 24 horas por dia Então senta vai novinha Galopa, galopa Galopa, xereguinha Galopa, galopã Galopa, xereguinha Xereguinha, falapinha Você mora de dar bugu, tá cantando Vai novinha, blusinha, mano Galopa, galopa Galopa, xereguinha Galopa, galopã Galopa, xereguinha Galopa, galopã Galopa, xereguinha Xereguinha, falapinha Lady Baxter O brabo do desante Gabriel Andrade Olhei de frente de BH O DJ sabe, porra Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.